Pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, feita pelo Instituto MDA, mostra a presidenta Dilma Rousseff isolada na liderança do primeiro turno das eleições e empatada com Marina Silva no segundo turno. Aécio Neves, do PSDB, registrou queda. Na pesquisa anterior, de 27 de agosto, Dilma tinha 34,2% das intenções de voto. Hoje tem 38,1%. Marina Silva tinha 28,2% e hoje aparece com 33,5%. Aécio Neves caiu de 16% para 14,7%. Marina hoje venceria Dilma por 45,5% a 42,7%. Uma margem menor do que a registrada em agosto, 43,7% contra 37,8%. A avaliação do governo Dilma também melhorou. Hoje, 37,5% dos entrevistados fazem uma avaliação positiva. Em agosto, eram 33,1%. A avaliação da atuação pessoal da presidenta também cresceu. 52,4% dos entrevistados disseram que aprovam Dilma. Em agosto, eram 47,4%. A pesquisa foi feita entre 5 e 7 de setembro, com 2.002 eleitores em 25 estados. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.